Olá galera, beleza? Rick e Pinto que eu quero mais um vídeo. Galera, eu tô na parte 2 de Super Nube, galera. E vamos lá, vamos lá. Tá pronto. Pra ali. A alfógena e não sei o que mais. Mas vamos lá e... Ah, eu odeio esse, meu, eu juro. Galera, só fica muito... Eita, pro... Eita. Eita, pro... O que que aconteceu? O que que... Abre o esponeta, meu. Ai, caramba. Vai. Ah, não, 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 não. Consegui na cagada, galera. Aqui. Aparece. Aparece. E consegui na cagada, vamos lá nesse... Agora, agora... Ah, não. Até ela me virou, mano. Ah, que droga. Vamos lá, vamos lá. Mano, aqui não foi tão difícil, não. O que eu tava... Antes... Galera, só ficar muito quieto. É porque eu tô me concentrando. Ai. Ai. Ui. Ai. O que eu faço? Por quê? Por quê? Galera. Eu já cheguei até... Até... Deixa eu ver. Depois quando chega a parte... Eu falo pra vocês, galera. Até onde eu cheguei. Vou chegar lá pra 42. Vamos lá pra 45. 42, eu acho. Que embelezura. E galera, esse não sei não. Eu já fui... Não, não é esse. É esse. Ah, não. Quase caindo. Eita. 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 Beleza, vamos ver se esse é vermelho. É vermelho, galera. Vamos lá. Galera, é muito difícil. Tem que ver com essa... Ovininho, vamos ver se é amarelo. Vamos ver se é o IECO. Não é amarelo, galera. Olha. Eu já ia com amarelo. E é o vermelho de novo. Ai. Ah. Por isso que eu faço? Tchuki. 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 Aqui, galera. Ah, não. Acredito. Não. Bugou, mano. Que droga. Aqui. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tchuki. Galera, eu já fui nesse aqui, então eu tenho que me ligar nesse. Invisível. Quase morri. E... Beleza. Ali, galera. Eu só segui até ali. E dali eu não passei mais. Eita. 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 E... Galera, terminando. Mano, eu vou pôr um pulo tosco aqui, velho. Jesus, amarelo. Vai arrumar a panela que eu mandei, Henrique. Ai, não acredito. Eu... Eu... Ai, caramba. Um... 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 Ai, caramba. Um... Tchuki. Tchuki. Beleza. E vai... E... Ah não, eu não acredito Não, galera, mano Eu fico no último Galera, se vocês quiserem que eu faça Vídeo longo, é só falar aí nos comentários, galera Beleza? Vamos lá Galera, muito difícil esse Cagada, cagada, cagada Cagada, galera, não Não pulou, meu Pera aí, galera, eu vou tentar passar isso aqui e já volto E... Ai, consegui, mano Galera, isso aqui eu nunca cheguei Ai, consegui Piscadinho aqui Ah, velho, morri do nada, mano Que mentira do caramba, velho Quase morri, quase morri, quase morri de novo E... Ótimo, Matheus Sai logo Ah não, querido da mãe Ah, velho Mano Galera, pelo visto, isso aqui já é difícil Ah, galera E eu nunca cheguei aqui, não Por isso que era o 42 Mas não era o 42, não Foi até aquele vermelho ali, ó Eu cheguei até no vermelho Não me enganei Por isso que aquilo já era o 42 Mas é esse que eu conheci Dois Ah, não, mano Eu andei no bagulho do nada Ai, meu Deus, que tá difícil Fícil 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 Oi, cara Até o cara tá comigo aqui Que pelo menos o cara também tá achando difícil Pera aí, galera Vou passar aqui e já vou Fícil, galera Ainda não passei Mostra muito tempo aqui, velho Eita, pera Olha aqui Agora eu consigo, meu Ah, não tem droga, velho Tá difícil Ai, mano Acho que eu vou terminar o vídeo só aqui, meu Meu Deus Galera, vou terminar o vídeo Daquele coisinha ali Colorido ali Vou tentar, né O cara ali já passou de mim, mano Mas eu vou chegar nele Só vou esperar Que ele vai chegar nele Pera aí, galera Já volto Ah, galera Eu vou tentar, mas vamos ver Se não conseguir Eu pensei no vídeo E no próximo episódio Eu já começo na outra fase Não sei por que eu tava tão perto assim Caramba Ah, meu negócio buga, mano Nada não, mano Pulei 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 F*** Estamos conseguindo, galera Consegui Aleluia, galera Aleluia Ah, morri agora Caramba, consegui uma aleluia, meu Jesus Eu vou passar isso aqui Ou não Ou talvez não consegui E vai Vai logo, filho Vai, vai É burro demais Ah, fui muito pra frente Ô, filho Não vai me derrubar, não Hein Ai 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 Puts Quase Tchuk 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 Ah, não Mentira Eu vou passar esse daqui E eu termino com o vídeo Que raiva Preparado ou vou ainda? Mano 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 You f*** You f*** You f*** F*** Bro Ah, meu Peraí Peraí Eu vou leitar um bug Aqui Deixa eu ver Se esse bug vai funcionar Eu acho que não, hein, galera Não funcionou Colher impossível Esse aqui é mais impossível Que o outro Não O outro era uma pessoa pra caramba Demorou muito, colher Sério Eu acho que uma hora Eu fiquei cortando Várias Vezes Vezes Ah Galera 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 F*** 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 E aí E aí E aí E aí Ai que raiva meu Droga Droga Ué Tem um monte de pessoa Meu amigo tá bom Pode ser um monte de pessoa Dele 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 Por ser amigo de todos vocês Quem quiser ser um amigo pode ser Ai caramba Caramba Ai que mentira Ai meu Deus Galera peraí Eu vou tentar passar isso aqui da volta Galera vou tentar passar isso aqui meu Não vou tentar passar gravando meu Ai Ai caramba Galera 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 eu tenho que chegar no outro No próximo estágio pra acabar com o vídeo galera Meu Deus o vídeo já tá muito longo não Vou dizer só umas três vezes Se não conseguir essas três vezes eu encerro com o vídeo galera Ai Ai Nós vamos lá Ai, caramba, fuck, fuck, fuck Ah, galera, o vídeo vai ficar por aqui, me irriter pra caramba Espero que você tenha gostado, deixa o like se gostou Não esqueça de se inscrever e...